Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, a Bíblia vai nos dizer, lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 22 e o versículo 41 em diante, assim, afastou-se um pouco deles e colocando-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a Tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, em agonia orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam no chão. Amados ouvintes, o texto vai relatar o momento em que Jesus estava lá no Getsemane, poucas horas antes de Ele ser crucificado. Naquele momento que Jesus se encontrava no Getsemane com seus discípulos, era um momento de intensa agonia, um momento de intensa aflição, um momento de intensa depressão que nenhum ser humano na face na Terra sentiu. Pois ao lermos o versículo 44, a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava em intensa agonia, que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Ou seja, o momento em que Jesus estava sentindo aquela aflição, aquela angústia, chegou a afetar o seu estado físico, o seu estado emocional, que o seu suor chegou a se tornar em gotas de sangue. E naquele momento, era o momento em que o meu pecado e o Teu pecado estava recaindo sobre Jesus. Os pecados de toda a humanidade estavam se encarnando em Jesus naquele momento, para que eu e você pudéssemos obter a cura da alma. Porque se nós olharmos para a cruz de Cristo e olharmos para o que Jesus passou lá no Getsemane, o Teu problema que você enfrenta hoje, o Teu problema de síndrome do pânico, depressão, aflição, ansiedade, não é nada comparado ao que Jesus passou naquele momento, pouco tempo antes de ser crucificado. Por isso, eu quero dizer para você, para você refletir, olhe para Cristo, olhe para o que Ele passou, porque Ele comprou a sua vitória lá na cruz do Calvário. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.